O que é isso? Uau! É uma bomba! Maktou Emirates! Maktou! Maktou Emirates! Estou tremendo aqui, mas tudo bem. E Shink! Uau! Suspense! Quatro cachecas! Não! Escuti! Uau! Música! Relógio de madeira! Só agradecer! Isso aqui com certeza não vai estar só no meu curso, vai estar no curso de todos vocês porque é um produto da empresa é um produto de madeira top, diferente é diferente é diferente é diferente Enfim, estou feliz tá chorando, pô! vocês fazerem parte dessa história tamo junto! Tchau! 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 Tchau!